Oi gente, estou começando mais um vídeo no canal e hoje eu vou preparar uma carne louca deliciosa, receitinha que eu amo fazer, vou estar mostrando pra vocês, espero muito que vocês gostem, se não for inscrito no canal, já se inscreve, ative o sininho de notificação pra você ficar sempre por dentro, vou deixar o link do meu Instagram logo aqui abaixo na descrição do vídeo E gente, deixa aquele super like pra mim que me ajuda muito, muito, tá? Dessa forma o YouTube entende que meu vídeo é bom e distribui pra outras pessoas Vou pôr pra cozinhar essa carne furadinha, pra cozinhar um pouco mais rápido, acrescentando um pouco de óleo, gente, porque essa carne não solta muito, tá? E vou colocar também um pouco de vinagre e deixar na pressão cerca de 40 minutos Ah pessoal, a carne que eu estou utilizando é colchão duro Pessoal, carne já cozida e desfiadinha, já tá aqui separada Aí eu separei também um tomate, dois dentes de alho e um pedaço de cebola roxa Um pouquinho de molho de tomate, páprica doce, lemon pepper, tempero baiano E eu vou colocar um pouquinho de sazon também, gente, nessa carne Além do vinagre e do sal Eu vou começar adicionando, gente, uma colher pequenininha, ó, de café, de páprica doce Menos de, metade, ó, tá vendo? De lemon pepper E também metade de tempero baiano Porque esses dois temperos, eles são bem fortes, sabe, gente? Vou acrescentar aqui essa misturinha que eu havia deixado separado já, cortadinho Ó, saiu praticamente tudo Um pouquinho de água Molho de tomate Gente, sabe qual que é o meu segredo aqui? Pra dar um gosto super diferenciado nessa carne? Isso aqui, ó, gente Vinagre Fica uma delícia Eu vou colocar, ó, como se fosse duas colheres de... Daquela grande aqui, tá bom? Duas colheres de sopa, gente Aí agora vou ligar o fogo E é só mexer tudo Deixar cozinhar aí Pelo menos uns 10 minutinhos Já tô mexendo aqui Tudo E eu vou falar pra vocês Aqui você pode acrescentar milho Se você gosta Aqueles enlatados, sabe? Que também fica muito gostoso Você pode acrescentar o milho Você pode acrescentar Se você gostar Caldo de quinoa Que vai dar mais gosto aqui Um ingrediente que eu sempre coloco, gente É a salsinha Porém, acabou a minha E eu esqueci de comprar Então, dessa vez Vai sem mesmo, né? Dessa vez vai sem mesmo E, gente, mais um temperinho Que eu vou acrescentar aqui Que eu não peguei É o orégano, gente Não dá pra ficar sem, né? Vou pegar aqui um pouquinho E vou colocar Orégano Coloquei, ó Agora é só mexer bem Daqui a pouquinho Eu vou acrescentar o sal E um pouquinho de sazon Que eu não coloquei Né? E vou deixar cozinhando aqui, gente 10 minutinhos Pessoal, finalizei Já desliguei o fogo Olha como ficou, gente A carne Bem sequinha Tá vendo? Todo aquele líquido Que eu joguei Secou Praticamente E tá aqui, gente Um tempero maravilhoso E olha só, minha gente O que que eu fiz Olha isso Eu peguei metade de um pão Olha isso, gente Que delícia Vocês gostam de pão Com carne louca? Aí agora eu vou comer Essa metadezinha aqui E é isso, minha gente Espero muito que vocês tenham gostado Deixar bastante like Aí pra mim Que me ajuda E até o próximo, gente Tchau